Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de aquário. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilhe para que mais pessoas consigam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Ai, gente, todas essas cartas andam juntas. Eu não lembro das leituras anteriores, é porque muita gente, muita leitura, não consigo lembrar. Essas duas cartas saíram duas vezes para dois signos. Já vou falar delas. E toda vez que ela sai, eu choro. Já digo de antemão. Um arcano maior para abertura de portais. Signo de aquário. Signo de aquário. Aquário. Um arcano maior para abertura de portais. A estrela. Ai, gente. Desculpa o nariz, tá? A voz também. Porque assim, eu tô tentando falar baixo. Eu sei que o som tá bom, porque eu uso o microfone. Mas eu tô tentando falar baixo, poupando minha voz. Porque eu tenho falado muito. Isso tem desgastado muito a minha garganta. A estrela. O arcanjo Jufiel. É que fala de momentos felizes. De ser otimista. Principalmente a fé. A sua conexão com a espiritualidade. Sua conexão. Tá? As suas orações. Sendo ouvidas. A estrela, ela é a afirmação e a confirmação. De que vocês estão fazendo a coisa certa. Estão no caminho certo. Deusa. Expressa a sua energia. Feminina divina. Aceitando a sua intuição e a sua essência cuidadora. Aceite, expresse essa sua essência. E libertar-se dos vícios. Libertar-se de tudo aquilo que é nocivo, que te faz mal, que é tóxico. Tá? Às vezes... Às vezes, não sempre, né? Quando a gente passa por situações muito difíceis. Por períodos muito difíceis. A gente acaba se apegando muito em coisas que nos fazem mal. Como se fosse um escape. Então, aqui fala muito de vocês se apegarem a Arcanjo Rafael. Pedirem. Para a intercessão dele. Porque essas coisas, esses pensamentos, conexões, né? Negativos, fazem com que os seus caminhos se bloqueiem. A gente acha que não, que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Por isso que a gente fala tanto em limpeza, em cura, corte. Bate na mesma tecla. Só que, quando a gente não quer enxergar, a gente nega e a gente ofende. A gente ataca, né? Comecem a enxergar isso dentro de vocês. O que vocês precisam cortar. O que vocês precisam limpar. E comece por esses vícios. Gente, essas cartas são, assim, maravilhosas. Porque, assim como a estrela veio falando. Da sua conexão. Da sua fé. Da sua confiança na espiritualidade. Aí vem aqui a Ana, a avó de Jesus e a mãe Estelar. Vem a mãe e a avó. Sua ancestralidade. Sua espiritualidade. Independente de quem, do que vocês acreditam. A gente, quando a gente tá sozinho, né? Se vê sozinho. Se sente sozinho. A nossa tendência é querer ser amparados, né? Orientados, enfim. Pra quem tem a fé, né? Nas mães, né? Sempre pedem, me cobram com o seu manto. Me protejam. Às vezes, pra quem tem a mãe encarnada, desencarnada. A gente sempre recorre aos pensamentos à mãe, né? Dessa encarnação. Como o símbolo, como a nossa força. A base, né? Da segurança. De ter aonde, onde se proteger. Aqui fala muito de maternar a si mesmo. Mas de buscar também essa proteção em quem vocês acreditam. Mas sempre falando da mãe. Porque a gente, como mãe, pelo menos deveria ser pra todas assim. A gente sabe da incumbência que a gente tem, que é a nossa missão de cuidar e proteger dos nossos filhos. E a mãe, né? A mãe espiritual. A mãe... O zelo, né? Todas as mães têm. Vó, mãe, tia. É isso. É nos proteger, nos guiar e nos amparar. Não sei o que vocês estão passando. A libertação que vocês estão pedindo. Mas continuem tendo muita fé. Tá? Porque vocês não estão sozinhos e sozinhas. Estão te protegendo, estão te guiando, estão te amparando. Vocês não vão ficar sozinhos. E eu falei que eu ia chorar. Vocês entenderam? Vocês vão chorar. Vocês vão se fortalecer. Porque vocês não estão sozinhos. Tá? Peça. De verdade. Confie. Vocês não estão sozinhos. Eita, cara. Ó a cor. Ó a cor. Eu não vou apasar o vídeo. Aquário. E é isso. É fé. Tá? Fé. Acho que tem saído muito essas duas cartas juntas ainda. Pra ressaltar a fé. Né? Pra a confiança. Gente, eu não sei mesmo se realmente também não foi pro signo de aquário, tá? As duas cartas também. É assim. É tão forte. Sabe? Acho que é forte a energia de vocês. Desse amparo, né? Dessa proteção. Que a resposta vem. E ela vem. Aquário. Cavaleiro de ouros. Vocês seguem o caminho certo. A direção certa aqui. Oito de espadas. Não se sentir capaz aqui. Não enxergar o que tá te bloqueando. A torre. Tá na hora da desconstrução. Da ruptura. De ser forte aqui e deixar com que tudo se rua. Desmorone mesmo, tá? Por quê? Porque não tem base sólida. Nove de espadas e oito de espadas. Aqui tem muito tormento mental. Sabe? Quando vocês estão numa situação de tanto desgaste e cansaço. Porque estão cercados por energias ruins. Que vocês acabam alimentando esses pensamentos negativos. E concordando de que vocês não têm saída. De que vocês não conseguem. De que vocês não são capazes. E aqui essa ruptura. A torre aqui é o dedo de Deus realmente agindo na vida de vocês. Dois de ouros. Começando aqui. E hierofante ainda. Recomeçando. Começando a se equilibrar. A se estruturar. Hierofante fala de uma expansão. De uma clareza muito grande. Vai falar de uma expansão. Não só espiritual. Porque fala de contratos. Documentos. Fala de compromisso. Mas assim. Vocês subindo um degrau. Aquário. Pagem de ouros. Vocês iniciando realmente algo aqui. E a lua. Enfrente os seus medos. Iniciando algo que vem te trazer estrutura. Solidez. Independente de qual seja a situação. Porque é uma leitura geral, gente. Trabalho. Se é um relacionamento. O que seja aqui. Ó. Sete de espadas. Pra muita gente, tá. Eu não gosto muito de falar. Porque assim. Tem N pessoas. Com N. N. Crenças, né. Religiões, enfim. Mas fala muito de obsessores. De serem obsidiados aqui. De muito ataque energético espiritual. Tá. Mas isso vem por terra. Porque a espiritualidade maior vem aqui em TCD. Aquário. Olha só. Gente. Olha só. Caiu bem aqui. Diabo. É muita energia negativa. Morre aqui. É o Eremita. Muita manipulação. Muita energia tóxica. Muita coisa nociva. Eu não sei o que é que tá acontecendo na vida de vocês. Mas aqui tem muita coisa ruim. Tá. De obsessão. De ataque espiritual. De manipulação, né. Psíquica, tá. De controle emocional. E tudo isso cai por terra. De verdade. Tá. E a espiritualidade vem agir aqui. Gente. É uma libertação aqui. Tá. Ó. Ás de ouros. Ó a oportunidade aqui. A grande oportunidade. Evitem, tá. As coisas ruins. Brigas. Conflitos. Fala pra se defender muito. Pessoas te ajudando. E ó quem vem aqui de dentro. A estrela. E a estrela. A espiritualidade. Vem. Te amparar. Te ajudar. Tenha fé. Muita fé. Aquário. E eu não digo nada se não sair a estrela aqui de novo. Aquário. Pessoas vão te ajudar aqui. Vocês vão ter ajuda. Aqui é um homem. Mas fala muito aqui do início de algo muito feliz, ó. Aqui, gente. Eu não... É muito difícil eu falar numa leitura sobre isso. Mas aqui tem muito ataque energético. Magia mesmo, tá. Enfim. E gente, a magia não é alguém lá e fazer um trabalho espiritual pra você. Não é só isso, né. Não é que não é isso. Não é só isso. Gente, pensamento negativo. Enfim, deseja um mal pra gente de tudo quanto é forma. E aqui tem isso. Mas tem alguém intercedendo por vocês. Tá. Aqui eu não tô vendo uma leitura muito material. Tô vendo uma leitura espiritual. Aqui fala de comunicação, mensagem. De pessoas te ajudando. Ó. Esses problemas indo embora. É a clareza vindo. O sol surgindo aqui. Isso tudo passando. Graças a Deus. Aqui fala de tentar se arriscar. Parcerias. Mas fala... Parcerias que eu falo são pessoas. De novo, tá. Tem muita gente te ajudando. Não só no plano físico, mas no plano espiritual. Também. Aqui fala de iniciar algo. Do corte de alguma coisa. Que a gente sabe o que que é. Dos cortes, desses problemas. Aqui fala pra vocês prestarem muita atenção. E é que sair dessa torre. Desse isolamento. Dessa preocupação. Dessa ansiedade. Pra conseguirem fazer a transição. E de novo. As coisas dando certo aqui. Mas tem bastante gente ajudando vocês. Tanto no plano físico. Quanto no plano espiritual. Aquário. Confia. Tenha fé. Tá. Porque isso tudo vai passar. Tem uma intervenção divina muito grande aqui na vida de vocês. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. E aí? E aí?